Radar África com Antônio Carlos Lua Diamantes de sangue, assim são chamados os brilhantes recobertos com sangue de muitas vítimas em situações de violência no continente africano, por causa do ouro e de outros minerais preciosos pelos quais as armas nunca silenciam. Empresas com sede na Bélgica continuam a violar as proibições de exportações de diamantes na África, alimentando conflitos no continente. Empresários belgas compram diamantes em vários países, onde grupos armados cobram propinas aos donos de aeronaves que transportam matérias-primas preciosas. Numerosas milícias disputam vastos territórios ricos em áreas de diamantes aluviais, regiões em que até mesmo crianças estão sendo exploradas na busca de pedras preciosas. Em alguns países, a ONU retirou o embargo de quase uma década sobre os diamantes, por muito tempo utilizados para a corrupção e compra de armas. Mesmo com os embargos, situações ilegais nunca foram totalmente resolvidas. Principalmente em Serra Leoa, que na década de 1990 se tornou um símbolo mundial dos diamantes de sangue. Ainda hoje, pelo menos 20% dos seus diamantes acabam sendo contrabandeados, alimentando novos conflitos e violações aos direitos humanos. A Serra Leoa, cuja língua oficial é o inglês, tem como capital Frital, cidade onde nasceu a cantora Mariama, cuja sólida carreira artística lhe abriu novos caminhos para mostrar a força cultural africana, com inspirações múltiplas e livres que exaltam o reggae. Música 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 Tchau. Tchau. Você ouviu Radar com Antônio Carlos Lua.